Obrigado a todo mundo que tá aí, então vamos lá Os sorteios hoje, a gente vai sortear galera E é pra todo mundo, esse Scorpion E esse Sub-Zero Funkos Pra todo mundo do chat, você tem que estar aqui E falar a palavra na hora que a gente for sortear Então, esses dois Funkos do Mortal Kombat foda Da ItBank Action Figures A ItBank tá sempre com a gente aí Mandando as figures pra gente sortear pra vocês Então siga eles lá no Instagram, arroba ItBank Action Figures Esse aqui vai ser pra todo mundo E para os otakos de plantão aí A gente vai sortear, mas só para os membros Agora, então você tem que virar membro para participar Isso é bacana Muito legal É o Mike do Talk Revengers Muito legal isso aqui, isso aqui não é fácil de achar não Muito legal, a ItBank mandou pra gente também Então ó, o Mike, esse aqui é só pra quem é membro Então torne-se membro, aí do lado do chat tem um cifrãozinho Você vai lá, vira membro e ajuda pra caramba Olha, eu vou ser muito honesta Foi por isso aqui que eu não passei a mão nele É, porque eu cheguei pra ela, chegaram as coisas lá Porque eu fico com algumas coisas pra mim Cheguei com algumas coisas pra mim, eu cheguei pra ela e falei Quer ficar pra você? Ela falou não, porque não é o Draken Ah, se fosse o Draken, aí não tinha pra ninguém Pois é O Mika, você viu aquele Pop Funko ali, inclusive? Falando de Pop Funko? Da Cuphead Esse aí é bonitinho, né? Isso daqui me traz tantas memórias boas Eu adoro Cuphead, cara A DLC foi muito boa, mas muito curta, né? Eu achei muito curta Eu queria mais Não dá mais, por favor, tão bom esse jogo, né gente? Cuphead é uma experiência Nossa, e sempre demorou tanto pra sair Tanto a DLC, tanto o jogo inicialmente O jogo, né? O jogo demorou muito É, a DLC também, né? Foram o quê? Três anos da DLC depois do jogo? Acho que até mais, Gui? Mais quatro anos Nossa, eu nem sei Que bizarro, né? Quatro anos Mas é compreensível, né? O jogo é muito complexo O nível de... Ah, não, sim Tanto é que os primeiros atrasos foram justamente porque o pessoal liberou a Demi A galera gostou tanto que falou Pelo amor de Deus, faz fase Ah, e eles aguentaram Fizeram o Gunner Runner É que não ia ter os boss, né? Não, iam ser só os boss Iam ser só os boss E aí eles fizeram as fases Run and Gun As fases, isso, Run and Gun É, e esse estúdio O estúdio MDHR É um estúdio pequeno, indie Novo Novo A Xbox acolheu eles, né? A Xbox acolheu no começo ali Depois, né? Eles adquiriram asas próprias E lançaram pra outras plataformas O Cuphead Mas esse estúdio O estúdio MDHR É um estúdio pequeno E eles se mantêm dessa forma Eles não assim Foram megalomaníacos E falaram Opa, nosso produto explodiu Agora a gente vai Não, eles mantiveram Falaram, olha A gente vai lançar no nosso tempo Tá? Vai demorar pra dedéu Pra vocês terem esse DLC E demorou E é isso aí, né? Ó, Mondoni Vamos encerrar a live lá no Gameplay RJ Galera que tá no Gameplay RJ Vem agora pro Flow Games A gente vai continuar tudo aqui, tá? Sempre a gente começa lá Mais tarde pra cá Então todo mundo no Gameplay RJ Vem pra cá E se inscrevam Que eu esqueci de falar Você vai concorrer ao Sub-Zero Scorpion Mas tem que ser inscrito pelo menos, tá? Só se inscrever Não custa nada É só apertar o botão De inscrever-se, tá? E lembrando que Quando a gente chegar De 250 mil A gente vai sortear Um extra 50 Pra todo mundo, tá? Então inscrevam-se aqui E deixa o seu like Ó, o Gabriel Santos Malucinho quase falou Será que o jogo começa Agora eu vou Dando uma continuidade Na cena que o Thor Chega na casa do Kratos Ocorre a luta entre eles Como no trailer E após passam os anos Então, mas essa Aquela cena É uma visão do Atreus Então, não sei Porque o Atreus É um gigante É evidente Pode ser que não aconteça Pode ser um monte de coisa, né? É, inclusive Teve um vazamento aí Importante Que falaram que Talvez o Thor Ele perca Ele ganha do Kratos Mas aí depois O Thanos chega E acaba com o Thor O Thanos Ai, meu Deus Entendi O Homem de Ferro Chega quando? Com a luva É isso, o Atos Quer falar Quando chega o Tony Stark A manopla do inferno Mas eu acho que Uma reflexão interessante De se fazer É o seguinte É, acho que A gente já comentou Mais ou menos sobre isso Mas rapidinho É assim O God of War Muita gente reclamou Eu ouvi nas redes sociais E normal, né? Falando Pô, eles mostraram muito Mostraram o Thor Mostraram o Odin Só que Grande Rafael Grassetti Que esteve na nossa live Mandou os projetos pra gente Ele falou Que é o diretor de arte Do God of War brasileiro O que ele falou? Vocês não viram nada Então O que eu entendi disso É que eles vão mostrar mais Na real O que eu entendi disso é Se vocês viram isso aí É porque aqui atrás A gente tem muito mais Muito mais Eu acho que é mesmo Eu acho que a história Vai ser muito grande Não teve um rumor Que a história Vai ser o dobro do primeiro? É, eu lembro que eles falaram Que o mapa Ia ser significativamente maior Né? Assim, em termos de dimensão Ou seja Só pelo mapa explorável Ser muito, muito maior A gente já tem uma ideia De que o jogo Vai ser muito mais longevo Né? Sim Então acho que é coisa de 20 horas No mínimo, né gente? Ah, deve ser baixo Deve ser baixo Assim, seguindo reto Seguindo reto assim Sem parar pra coletar É, 15 a 20 horas O Pedro Hickman do Desjardos falou Quanto mais o tempo passa Mais caro fica a criação de um jogo Porém, o preço padrão americano Permanece o mesmo 60 dólares Será que a falta de AAA No mercado hoje Não vem nesse problema? Cara, nós não temos Não estamos tendo falta de AAA não, tá? Eles estão saindo O negócio é que estão saindo Cada vez piores Esse que é o problema É A questão do aumento do custo Desenvolvimento do jogo O problema é deles Eles que resolveram Fazer esses jogos megalomaníacos Ninguém pediu pra eles E a gente tem um monte De exemplo de estúdio Que consegue controlar Seus gastos lá E fazer uma parada assim Que não seja essa loucura Então assim Isso é uma desculpa Que eles usam Que é absurda Na minha opinião Porque, né Se você não tem um aumento Por exemplo Você faz carro Aí sei lá Não sei, tá, tô chutando Matéria-prima do carro é aço Ok? Aí o aço aumentou 300% Então é lógico Que teu carro vai ficar mais caro Certo? Agora A gente não tem nenhum exemplo Desse tipo de coisa Aconteceu na indústria dos games O que tem É os caras inchando Inchando, inchando Seus custos E tendo cada vez Expectativa mais insana Porque eles prometem Pro mercado um troço Que eles não conseguem cumprir Isso é o que acontece Geral nessa indústria Então É isso Tá entendendo? Porque cada vez mais Não sei se vocês lembram O jogo era 60 dólares Mas não tinha microtransação Não tinha DLC Não tinha porra nenhuma Agora os caras fazem Um bilhão de microtransação E tô reclamando Do custo de desenvolvimento do jogo Aí é brincadeira É muito Cara, você entende O quanto que é Que é incabível É esse negócio que Ah, essas empresas Ficam falando É mentira É mentira Os caras nunca ganharam Tanto dinheiro, cara Game nunca cresceu tanto Os caras reclamando De custo de desenvolvimento Ah, pelo amor de Deus Pô, desculpa aí Fica aí a revolta E é um milagre Ter acontecido até O que aconteceu Durante a pandemia Porque a gente teve Muito adiamento Muito atraso Porque tivemos crise No mercado de semicondutores Porque tivemos problema De abastecimento Problema de mão de obra Né Então até Considerando O que está sendo ainda A pandemia O que foi no pico Da pandemia Vamos colocar desse jeito Saiu bastante jogo, né Saiu Impressionante Eu acho que é uma coisa Que às vezes a gente esquece Mas a gente está muito No início da troca de gerações Exato E normalmente A marcha é muito lenta Até você ter um jogo Assim que engrena E falar Realmente Agora a gente está Na nova geração Então Foi tudo muito junto Então acho que tem Essa impressão também Por causa disso Mas a gente ignora também Esse pedaço Porque a gente foca na pandemia Exatamente Exatamente O Centileal Acabou de virar novo membro Muito obrigado Centileal Tamo junto O Matheus Lauro Virou membro aí Pelo segundo mês Falou Salve David Quanto tempo mais a Roca Estava a atrasar O GTA 6 Depois do vazamento Olha Se tudo é certo Eu não vou atrasar O GTA 6 Agora atrasar O anúncio oficial O GTA 6 Aí eu acho que isso rolou Esse foi um ponto Esse foi um ponto que vocês falaram Que vale comentar Enaltecer Externamente Eles não devem anunciar Um adiamento Porque eles nunca anunciaram Uma data Para poder ser adiado Mas pode ser que internamente Lá eles falaram Caramba Vamos ter que definir Novos processos Novas medidas de segurança Ah lá de novo Novas Ah lá o Matheus O Matheus deu mais 10 membros Para o chat Ele mandou um superchat Falando que o meu agasalho é Lean E depois ele deu 10 membros Muito obrigado Matheus Muito obrigado Matheus Então assim Pensa que tudo isso que aconteceu Com a Rockstar Eles vai fazer Eles definirem Novos processos de segurança De trabalho Vai atrasar Vai atrasar Eles vão ter que colocar coisa Na rotina deles Que não tinha Então isso que é muito louco Porque eu acho que é assim Você ter um departamento Focado em damage control É Nas empresas Já é uma coisa esperada Mas agora você ter que criar Um departamento Para se Proteger de hacker A contenção da contenção É É